Música Sempre me criei, sempre indo procurando Deus, eu sempre tendo uma fé em Deus. Só que eu não entendia também, eu lia a palavra de Deus, mas eu não entendia. Mas não é fácil entender a palavra de Deus. Até agora, tendo alguém que está sempre orientando a gente, mas a gente não entende 100%, né? Até hoje ainda tem, você tem que ler várias vezes, tem capítulo, tem versículo conforme o que eu estou lendo, eu não entendo. Aí eu fico lendo duas, três vezes, aí antes era bem complicada, porque eu não tinha paciência para nada. Eu vivia explodindo por qualquer coisinha, brigando. Às vezes não tinha motivo, eu já estava brigando. Ah, eu era muito, não sei como explicar, mas eu chorava, eu chorava por qualquer coisinha, sabe? Também, assim como eu explodia, eu chorava. Quando eu não queria resolver os problemas, porque aí eu chorava, eu me trancava lá no quarto. Aí eu estava, acho que não, eu não lembro o dia da semana. Mas eu sei que eu estava sozinha aqui, sentada, deitada até aqui no sofá. Aí estava, na piedra, né, procurando. Aí passou o canal, estava o Pastor Luiz Gonçalves. Aí comecei a assistir. Aí terminou o programa todo. Aí troquei de jornal, depois voltei lá de novo. Aí dali em diante eu começava direto, porque eu queria achar o Pastor Luiz Gonçalves. Aí comecei a achar outros pastores, né, na Mira da Verdade, agora não me lembro de outros, vários, né. E aí comecei a assistir. Aí depois até que eu comecei, até de madrugada, às vezes eu ficava aqui assistindo, que tem reprise, né, do Pastor Luiz Gonçalves. Eu ficava aqui, de madrugada, às vezes a minha filha, a senhora não vai dormir? Eu digo, vou, vai para a cama, que eu já estou indo para mim. E aí ficava bem baixinho, às vezes, que eu sou meio absurdo. Aí bem baixinho, eu ficava ouvindo, né, para não acordar ela, porque ela trabalha, né. Mas eu ficava até de madrugada. Depois que comecei a pegar os horários certos, até às vezes eu escrevia tal horário, tal dia, os programas, a reprise e tudo. Para mim chegar aquela hora, eu estar aqui assistindo, né. O que me chamou a atenção da Novo Tempo foi a explicação da Bíblia. A Novo Tempo mudou muita coisa aqui na minha casa. Começando pela alimentação, porque, inclusive, a carne de porco eu era fã. Isso aí era... Depois que eu conheci a Novo Tempo, que eu entendi o que era, comecei a ler, entender o que era carne de porco em oração, porque eu não orava. Só de noite, quando eu ia dormir. E agora, não. Estou com o rádio ligado, eu estou a Novo Tempo na rádio, estou ouvindo oração. Se é na hora da oração, eu largo tudo, me ajoelho, onde eu estou, se eu estiver na rua da pia, onde eu vou, me ajoelho ali. Antes, não. Deus era só na parte da noite, que eu lembrava de Deus, quando eu ia me deitar. Claro que, às vezes, na hora da... E a frisão a gente lembra, né? Agora, não. É diariamente que a gente faz isso. A Novo Tempo, para mim, representa tudo. Uma bênção de Deus, porque ali está diretamente a Palavra de Deus, né? Eu diria tudo. É o que eu sempre recomendo para as pessoas, assistam a Novo Tempo. E a Novo Tempo ensina a Palavra de Deus todo o tempo, né? Eu vinha a Novo Tempo, que eu podia pedir estudo bíblico. E eu pedi. Aí, o primeiro DVD que chegou aqui em casa foi do Sidi Moreira. Aí, depois, aí chegou. Eu sei que quando chegou, que foi... Me... Dei pulo e gritava de faceira, de... Aí era direto, sabe? Eu ouvia direto. Aí, depois, aí, foi para o Sidi Moreira. Não... Aí, depois, de Vansaraiva. Além do Tempo Espiritual, a Novo Tempo fala outras coisas. O programa que eu assisto é o Saldo Extra. Eu gosto do Saldo Extra, porque ele me ajuda com as finanças. Até aquele lá, eu assisto. Pouco entendo, porque isso eu não entendo de nada, né? Mas eu fico assistindo eles, igual. Até ele pode conseguir dar um abraço, que eu mudei também. Fazer o agradecimento a Novo Tempo, ao Pastor Luiz Gonçalves, Ivan Saraiva. Aí, todos, na Mira da Verdade. Vamos todos hoje. Se puder dar... Diz que eu mandei um abraço a todos que estão sempre no meu coração, nas minhas orações. Às vezes, até se eu estou contando um hino, ou estou ouvindo uma palavra, eu me dizendo... Até aqui na televisão, às vezes, quando eles estão falando, eu... Eu me dizendo... Eu sou assim. Depois que eu descobri a Novo Tempo, foi uma bênção de Deus, porque eu mudei... Não, 100%, mas mudei bastante. Bastante mesmo.